CHT Deu barulhinho? Ó, colou várias bolinhas da hora aqui hoje Hoje colou várias bolinhas as carretas É louco, os cara é monstro Os cara é monstro Vem curte carreta aí, ó Carretão, cê é louco Ó os robôzão Os robôzão Fala tudo aqui, filha Fala tudo, ó os E4 Louco pra dar pé, mãe Trânsito parado que é difícil Golzinho, coisa linda Cê é doido Chama